Salve galera, Farber Gamer na área, chegando aqui na fininha do Vila Mara, só estralando de sono, ave maria, um dorme, vamos ver se a gente acha os itens hoje aí, as raridades, vamos caçar tudo aí, só ir vermelho, não dorme, só ir de Tandera, ave maria, aí galera, olha o tamanho da TV aqui na feira, quanto que tá saindo? 1.200 reais, eu esqueci o seu nome, Adilson, aqui na banquinha do Adilson, aqui ó, Vila Mara, só colar, tá com nota e tudo, aí ó, olha os itens aí, ele mexe mais com coisinha de eletrônico, cabo, bateria de celular, se vocês precisarem, é só colar aqui na feira, hein? E aí gente, o time aqui ó, Le Mão, Sam Games, Thiago Cagite, resenha games, ó, cadê o Rodrigo Caveira, Rodrigo Caveira, Fernando Mercado, nosso amigo, tá meio timido ali, mas tá aqui no vídeo. O nome dele é Francisquinho, tá? Ficou susquinho, estamos juntos! Olha o carregão aqui! 40? E esse aqui? E o Hulk? 40? 30? Legal! Bonito! Topzera! Uns bonequinhos também! Que boneco é esse aqui? Está quantos aqui? Ele é o fundador da Feira do Rolo! R$30,00! R$30,00! Está funcionando! Tecmanzinha! O Fc ali também! Cadê outra máquina? Tem outra máquina aqui também no Tecman! E funciona hein galera! Tanta coisa aqui na banca, só que a pessoa não está aqui! A gente vai levar tudo embora esses brinquedos aqui! Está tudo de graça! E aí vai embora! Da hora! Olha os bonequinhos! 2018! Top demais! A gente vai confirmar os preços aqui! Está quanto? R$35,00! E o Fc aqui com o pretinho? R$50,00! Tá legal! Quanto são os bonequinhos? Os bonequinhos! Quanto são os bonequinhos? E esse Super Nintendo aqui em branquinho? R$4,00! Quanto? Estou pedindo 100 sequência nele! Sério? Só o reset dele que está dando falha! Mas está funcionando! Está funcionando! Eu fiz até um vídeo dele! E o Mega Drive aí? Esse Mega Drive ele está ligando mas só vai direto para a tela preta! Certo! Eu testei com o RF! Vai estar na tela preta! Ele deu imagens! Está quanto? Esse aqui? Estou pedindo R$30,00! R$30,00! Aí tem uns joguinhos de PS3! A partir de quanto aí? Jogos de Xbox 360! Eu estou pedindo R$60,00 nesse jogo da Lego aí! Certo! R$60,00! R$60,00! E tem um futebolzinho aqui também! Mas futebol é só capinha! Ah só capinha! Certo! E esse controle de Xbox? Estou pedindo R$80,00 nele! Funcionando? Eu não testei porque não tem Xbox né! Certo! Autentinho! Tem uns Game Boyzinhos pequenininhos! Da hora isso aqui! Os capelinhos! É! Da hora! Top! E esse blanco aqui? Hoje é o Great Glass Bomba! Ah! É verdade! Ele me deu de presente aí! E todo tempo onde eu vou vai ele junto! Vai ele junto! E o Yoshi também! Da hora! Top demais! Da hora! Banquinha top! Hoje você reduziu a banquinha né? Ah! Reduzi hoje! Tá certo! Tá sozinho que o meu amigo foi pra outra feira? Entendi! É isso aí galera! Controle de Xbox! Usos de Play 3! Xbox 360 e Super! Aqui na banquinha! Vila Mara! Eu vim ontem na praça 8! E eu tô meio perdidão ainda! Vila Mara! Esse texto também a gente tem na caixa! Aí ó! Esse texto na caixa! Quanto? Partiu de 300! Aí ó! 300 pau na caixa! Completinho! Vai com o jogo! Legal! Da hora! Gravado! Revisado! Garantia de 3 meses! Porra! Aí sim! Com garantia! Aí ó! Feira! Com garantia! Com garantia! Olha só! Aonde chegamos hein! É! Tem voo aí! É! Ó! O fiozinho aí ó! É teimoso! Tem um dentinho em cima e um embaixo! 50 pila! Tá do outro lado! Aqui o fiozinho! Isso aqui! Olha aí ó! Baixado! 50 pila! Tem mais umas coisinhas aqui ó! Espesquinhos de bicicleta! Ferramenta! Tem um monitorzinho também! Tá quanto esse monitor? Esse monitor tá pedindo 30 porque ele tá acendendo branco! Mas tá mudando... A placa da TV tá boa! Tá boa né! 30 pila! Aqui a banquinha aqui do nosso amigo Magrão! Joguinhos de Sega Saturno! Tá pedindo 50! Jogos de Play 2 originais também! Tem uns labelzinhos de 2 reais! Faz label de Super Nintendo 64, Mega! Que tipo de label! Mais jogos de Play 2 originais! Esse daqui tá saindo quanto mesmo? Quatro! Depende do jogo! Depende do jogo né! Esse daqui tá saindo quanto? 40 reais! 40 reais né! Aí tem uns futebolzinho também! Esse daqui é 70 né! Você tinha falado? É! 70 não era? 70 né! 70 reais! Jogos de Xbox clássico! Difícil achar na feira! Difícil achar na feira hein! Jogos de Wii também! PS3! A gente PS3 é a partir de quanto? 20 conto! 20 conto né! Aí esse daqui é mais caro né! 50 reais! 50 reais! Vamos ver! Os de Wii tá saindo quanto? A partir de quanto? A partir de quanto? A partir de quanto? Do Wii? É! A partir de 30! Só o Galaxy aqui! Esse daqui já é mais caro né! 70 né! Mas aí é jogão! O preço tá bom! Clássico né! É! Jogão! Jogo de Xbox One também! Sim! O que é o Tomb Raider do Xbox One? É! 25! Baratinho! Barato! Barato! O pessoal chegando ainda! Muita coisa ainda rolando na feira hein! Só colar! Vila Mara! Tamo junto! Galerinhos! Esse aqui ó! Vila Mara! Pra quantos DHS? 10 conto! 10 conto? 10 pila! Samurai Shisa! Kenshin Rimura! Agora não dá pra saber se é o filme ou se é um episódio! Vamos ver aqui! Esse aqui já tem o desenho já! Ó! 10 pila! Esse aqui dá pra melhorar o preço? Fazer 5? 10 conto! 10 conto? Não! Beleza! Aí galera ó! Chegou umas revistinhas novas aqui! Eu tinha algumas aqui e já chegou outras! Do Yu Hakusho! Esse daqui você falou que era 5 reais né! 5 pila qualquer uma! Aí ó! Pra vocês que gostam de revistinha! Eu tenho do Yu Hakusho! Faltam algumas! Mas a maioria aqui eu já tenho! Do Kenshin Rimura também né! Batossai! Aí tem o ciúme aqui ó! Topzera também! É tudo... No box! Olha o trenzão chegando aí ó! E trazendo aqui o Rodrigo Guerreira! Top galera! Vamo que vamo! Olha o DVDzinho do Monster High! Tartaruga Ninjas ó! Completinha! Tem uns DVD também ó! Os aqui do Naruto! E esse Game Boy SP aqui? Tá saindo quanto? Tá 15 minutos! Completinho com os cartuchinhos né! Ó! Completinho! Coisa de qualidade hein galera! Nintendo 64! Nintendo Wii! Esse Nintendo Wii tá saindo quanto? 300! 300! Aí vem completinho né! Vem na caixa né! Vem completinho na caixa! Olha a fitinha do Super Mario! E esse Super Nintendo aqui? Isso aqui já é com as travinhas quebradas né! Pra encaixar esse cartucho né! Nossa! Tem assim a travinha? Ah tá! E esse PS1? Então agora eu tenho dois em vez! 160! 160! Completinho também né! Ah da hora! Todos estão completos! DJ Hero! E esse DJ Hero aqui? Lembra desse? É! Não! O Master aqui completinho! 131 jogos! Sai por quanto? O Master tá saindo quanto? O Master tá saindo quanto? 80! É baratinho! É baratinho! É baratinho! É baratinho! É baratinho! É baratinho! Não! Mas é coisa simples aqui também! Provavelmente ele soltou um pouquinho! Coisa tem que colar de novo! O cara colou já! Tem que colar já! É! Cincão! Nunca vi isso aqui! Cincão! Veio já tá pra ver! Vêinho! Esses aqui tem que mexer aí né! É! Pra achar uma bagunça aí! É! Tá dando uma arrumadinha né! Não! Beleza! Banquinho aqui do meu amigo quebrada! Quanto tá saindo aqui esse Super Nintendo? 80! 80? Tá funcionando? Não testou? Não testei! Aí pegou! Sem cabo de super mano! Entendi! Segundo cabo aqui! E esse HD aqui? É um case ou HD? É um case! Testei tudo! Tá funcionando? Todas tá funcionando! Quanto? Tô pedindo 30 a cada! 30? Qual a diferença de uma pra outra? A diferença é o modo de abrir né! Entendi! Uma que abre de um jeito antes que abre de uma! Entendi! Mas todas acho que é 2.5! 2.5 né! Bom beleza! E os joguinhos de PS3, PS4? Depende do preço né! Eu tô pedindo 50 a cada! 50 a cada! Eu tô só com esses joguinhos aí! Não tô com jogos tal! E os joguinhos aqui de paralelo de Dreamcast? Não! Esses aqui é 5 reais cada! 5? Posso dar uma olhadinha aí? Pode olhar! Vou dar uma olhadinha aí! Vou dar uma olhadinha aí! Vou dar uma olhadinha aqui nos jogos velho! Foi bom de vôleibão! Salve galera! Fibergamer na área! Aí galera! Meu cantinho aqui gamer! Feirinha! Não vingou muita coisa! Tinha muita coisa mas... Não tinha os itens que eu tô precisando aqui na minha coleção né! Eu compro mais itens mesmo que eu preciso pra minha coleção! Uma coisa ou outra eu compro mais na feira! O que eu coloquei aqui galera! Ficou legal né! Tomara! Na parede! Então é isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Quem não é inscrito se inscreve lá no canal! Ativa o sininho! E deixa o seu like! Bora curtir aí! Dar uma força para os canais parceiros! E tamo junto! Quem sabe na próxima caçada aí eu trago os itens interessantes né galera! É nóis! Valeu! Fui! 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 Fui!